Fala-se de Judas Iscariotes. A primeira alusão a um evangelho de Judas Iscariotes foi Irineu quem fez. Irineu foi uma pessoa importante no segundo século, da história da fé em Jesus. Ainda não existia cristianismo. Cristianismo aconteceu no quarto século, uma criação do misto de Constantino com os bispos que foram reunidos para fazer aquilo que eu expliquei na minha última resposta a você sobre o cânon sagrado. Irineu viveu antes do cristianismo. Ele viveu num período em que um dos grandes problemas da fé, segundo Jesus, segundo o evangelho, da fé oral dos apóstolos e a fé oral transmitida pelos apóstolos aos seus discípulos, ainda não se tinha, como eu já expliquei antes, o Novo Testamento, conforme nós o temos hoje, tinha apenas uma circulação daqueles textos. mas eu disse há pouco, um dos maiores problemas era o embate da consciência, da fé em Jesus, conforme a transmissão que vinha sendo feita dos apóstolos para os seus discípulos, assim como aconteceu do apóstolo João para Policarpo, e houve uma transmissão, nós estamos aqui já na terceira ou quarta ou quinta geração após os apóstolos. Paulo, por exemplo, foi morto aí quatro anos antes de Jerusalém ser destruída, em 64, aliás, seis anos antes, 64 da nossa era. Então, veja a distância que tem. Aí a gente chega, aí por volta de 165, 170 da presente era, depois de Cristo, é que tem uma alusão. Irineu diz, e diz assim de maneira veementemente forte, que havia, estava havendo uma circulação de um evangelho atribuído a Judas Iscariotes, que era uma produção da seita dos gnósticos. Por que os gnósticos tinham tanto interesse em Judas Iscariotes? Porque os gnósticos diziam que a matéria era má, matéria é má, toda matéria, só o espírito é bom. Então, quando Judas Iscariotes assumiu o papel de alguém que iria trair a Jesus, a pedido de Jesus, ele iria trair a Jesus, ele iria libertar Jesus da própria matéria e deixar o espírito de Jesus livre. De modo que, para essa seita dos gnósticos, era importantíssima a dissociação, a dicotomia entre corpo de um lado, espírito do outro, matéria de um lado, espiritualidade de outro. Então, nesse sentido, eles escreveram, escreveram, porque não foi Judas, Judas se suicidou, ele não escreveu o evangelho. Tem nada a ver com Judas e nem tinha discípulos. Os discípulos de Judas são os gnósticos. E eles já começam a se manifestar dessa maneira depois de um tempo. Eles começam, a gente já vê cartas de Paulo mencionando esse conflito. Carta aos Colossenses, isso está bem definido. No Apocalipse, naquelas cartas igrejas do Apocalipse, você tem seitas de natureza gnóstica, faziam dicotomia entre o que o corpo fazia e os feitos do espírito. Tudo que eu fazia só com o corpo não tinha consequência do espírito. Aqueles nicolaitas lá do Apocalipse mencionados lá são uma seita que diziam isso, era uma seita gnóstica, que você podia se entregar, por exemplo, à prostituição deliberada, ao adultério contínuo, à infidelidade, à traição, se fosse só física e não fosse nada do ponto de vista da elaboração mental, espiritual, uma distinção difícil de fazer. E eles diziam, todavia, que não havia consequências. Então, a primeira alusão é no meio do segundo século. Aí, por volta do terceiro para o quarto século, em 270 até 340, houve uma recirculação do texto que hoje está aqui, em posse do National Geographic. É esse texto que foi recuperado, é um texto do quarto século, que seria uma cópia de um original anterior, mas que, obviamente, não tem nada a ver com Judas Iscariotes, não tem absolutamente nada a ver com o ensino de Jesus nos Evangelhos. E com as interpretações dos apóstolos, mesmo que você não queira ficar com os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos estavam vivos depois de Jesus, a interpretação deles é veementemente anti-gnosticismo. O gnosticismo vinha daquela tradição grega onde as dicotomias eram possíveis. E o Evangelho nasce no chão da tradição javista, de Javé, onde tudo é integrado, tudo é uma coisa só. E não existe dicotomia. Tudo tem consequências, tudo é espiritual. Era assim que Jesus vivia, era assim que Jesus ensinava. Não havia, em Israel, dos dias de Jesus, nenhuma dicotomia dessa natureza, em nenhum grupo, em nenhuma filosofia. Essa é uma coisa grega. Esse Judas Iscariotes, desculpa, esse aí do Evangelho é um Judas Iscariote gnóstico e grego. É uma construção grega. Não tem nada a ver com o javismo da construção, da cultura, do pensamento, do entendimento daqueles que eram os contemporâneos de Jesus e que vieram a continuar no processo histórico. Então, você falar em Pedro, falar com o João sobre essa filosofia de que o que você faz com o corpo não afeta o espírito e o que você faz com o espírito, supostamente como se você conseguisse desencarnar por instantes. Mas os gnósticos diziam que era a procura da sabedoria transcendente que dava a você a condição de que fizesse o que fizesse com o corpo não tem implicações na busca e não tem nenhuma consequência no significado da sua espiritualidade. O que, para qualquer cristão do primeiro século, era uma loucura absoluta, a menos que ele tivesse entregue à filosofia grega dos gnósticos. Então, a primeira explicação é essa. Agora, o que dizia esse evangelho? Esse evangelho dizia que Judas bota na boca de Jesus uma frase que diz tu serás o maior de todos, serás maior do que todos os outros, porque tu és aquele que salvas o teu companheiro. E aí, então, tem essa história de que Jesus teria pedido a Judas para traí-lo, para salvá-lo do corpo dele. E aí existe a construção do Jesus paralelo, muito parecido com o que ensina o islamismo, em relação ao fato de que teria sido uma outra pessoa, um substituto que teria morrido no lugar de Judas, inclusive, atribuir-se-ia aquela morte por enforcamento aos atos de uma outra pessoa. O próprio Judas era o grande herói do texto por ter livrado a Jesus do seu corpo agônico e ter dado a ele a libertação do seu espírito. E Jesus, nesse evangelho de Judas, é um grande manipulador, um manipulador de profecias. Ele diz, olha, nós também fazendo assim, vamos cumprir as profecias. Então, as profecias no entorno da morte de Jesus seriam todas de natureza fabricada, artificializada. Judas, o grande indivíduo, o grande apóstolo, com a informação secreta que os outros não tinham, montando o cenário que os outros desconheciam. Era Judas o tempo todo, fabricando o processo. E depois a consequência da cruz era a libertação para o pobre Jesus. O que o texto do evangelho de Judas Iscariotes, atribuído a Judas Iscariotes, eu tenho uma leitura de Judas Iscariotes muito mais generosa, sem precisar do Jesus mentiroso, desse Judas fabuloso, o Judas dos quatro evangelhos. E eu sugeriria que vocês escrevessem Judas Iscariotes e que o Jeff também escrevesse Judas Iscariotes no portal Caio Fábio ou no canal do YouTube Judas Iscariotes. No portal vocês vão encontrar textos e também vídeos sobre Judas Iscariotes, como o Braulio tem pronto aí na mão. São quantas alusões, Braulio? 284. 284, 16 páginas. Você podia subir o roubo? Já subi. Dá uma olhada, o DNA da salvação, isso aí não é. Evangelho de Judas Iscariotes, 1 e 2. Judas como guia para a morte. E aí podia subir só um pouquinho porque entrou Judá. Mais uma, não. E aí misturou Judas e os pobres e a ONG de Jesus. Aí entrou judeu, mas está ali Judas, o irmão é outro Judas. Podia rolar, por favor? Mais uma. Só para eu dar uma lidinha aqui. Mais um pouco. Eu não estou conseguindo. ainda está na mesma página para mim, Braulio. Você tem que subir agora para entrar nos vídeos. Está aí. Está aí, ó. Aí tem Judas, o Judas que existe dentro de nós, os homens Judas, os homens Judas, tudo por causa de Judas. Aí vai, por favor, subindo com gratidão, eu fico. Aí, vamos lá. Botou judia, já apareceu. Qual o seu espírito no caminho, Judas ou Maria? Judas foi salvo, pois que se arrependeu e se suicidou. A diferença entre o discípulo e o seguidor oculto é outra história. Mais uma rolada, por favor, Braulito. Está sobrando. Quem quiser me... Me conheça. Deixa eu ver se tem alguma coisa, porque eu me lembro, recentemente, inclusive, ano passado, acho que no YouTube a gente vai mais em cima das coisas mais recentes. Então, vou lá. Essas aí, nos botam bem atrás em alguns, na sequência histórica. Então, o Judas Iscariotes, no texto do Evangelho de Judas, é uma construção do princípio ao fim, não tem absolutamente nada a ver, nem de longe, com a pessoa histórica de Judas, que não está precisando de ajuda gnóstica nenhuma para ser visto como ser humano. Então, discernindo a mente de Judas, Judas Iscariotes não era tão perverso assim. O caminho de Judas Iscariotes, como é ser discípulo de Jesus e tornar-se um traidor do Evangelho, podia subir, eu agradeço, Judas, salvação. Caio, Judas foi salvo, pô, está aí aquela lá de trás. De aqueles de lá, é. Isso. De modo que está aí. Eu não tenho tempo aqui, porque o nosso tempo é curto, e eu tenho ainda que prosseguir, mas você encontra aí. Eu só queria deixar claro uma coisa. Esse evangelho de Judas Iscariotes, semelhantemente aos demais evangelhos apócrifos, ao que diferencia a ele dos demais, é que ele só veio a ser achado muito, muito, muito agora mesmo, e deu um trabalho enorme para ser remontado. A alusão mais antiga é a de Irineu, no meio do século II, e depois houve um desaparecimento total, como aconteceu com os outros evangelhos apócrifos. Eles não foram aproveitados no Novo Testamento por razões que, sinceramente, se eu estivesse lá, eu não aproveitaria nenhum deles. Lendo-os todos, eu não vi em nenhum dos que não foram aproveitados algo esplendoroso. Nesse de Judas, inclusive, o princípio praticado é totalmente contrário ao ensino de Jesus. Jesus não era contra a competição, a medição, quem é o maior. Aí, de repente, aparece esse Jesus de Judas Iscariotes, esse Jesus gnóstico, dizendo, tu vais ser o maior deles todos, tu vais suplantá-lo pelo que tu vais fazer, tu vais ser aquele que salva o teu companheiro, sacrificando a tua própria vida. Era tudo o que Jesus não faria, enviar alguém para uma mentira dessa construção deliberada, na farsa dessas profecias, salvando o pobre Jesus da matéria do seu corpo, sendo que ele é aquele que ressuscita, ressuscita mortos. Se Jesus tivesse um pingo de gnosticismo dentro dele, ele não curaria ninguém, deixaria todo mundo morrer mais rápido, não ressuscitaria morto algum, era prolongar a tortura de quem já tinha partido e chamado o cara de volta a uma existência miserável, numa infelicidade total, num inferno corpóreo. Mas Jesus ressuscita mortos, purifica leprosos, cura doentes, isso é totalmente anti-gnóstico.